Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou professor de ciências aqui na Brilho Educação e hoje o tema da aula é cromossomos. Mas antes de ir para o vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se você gosta do conteúdo aqui do nosso canal e quer conhecer mais, não deixe de acessar brilhoeduca.com. Então chega de enrolação e bora para a aula. Vocês sabiam que o nosso DNA, caso fosse estendido, teria cerca de 2 metros de comprimento por célula? Como nós temos na ordem de trilhões de células, caso o nosso DNA fosse deixado esticado, ele ocuparia bilhões de quilômetros de extensão, o que é completamente inviável para nós, certo? Então as nossas células encontraram um jeito de armazenar esse tanto de informação, os cromossomos. Os cromossomos são o enovelamento do nosso DNA, que permite que ele ocupe um tamanho infinitamente menor. Nas nossas células, o DNA encontra-se sempre associado a proteínas, formando a estrutura cromossômica. Em princípio, durante o período da vida da célula, em que ela não está dividindo, os cromossomos ficam parcialmente condensados, porque a célula precisa conseguir acessar as informações que estão lá dentro, armazenadas no DNA, e assim produzir proteínas. No processo de divisão celular, após a duplicação de todos os cromossomos, eles se condensam no seu máximo, conseguindo ser distinguidos até pelo microscópio óptico. Cada espécie eucariótica possui um número fixo de cromossomos em suas células. Esse número varia de acordo com a espécie. Nós, como seres humanos, possuímos 23 pares de cromossomos em cada uma das nossas células, o que totaliza 46 cromossomos por célula. Na biologia, temos um nome para determinar células com cromossomos organizados em pares. Essas células são caracterizadas como células diploides, que é representada por 2N. Por que 2N, professor? Porque cada um dos cromossomos que participa de um par apresenta forma e tamanhos semelhantes, além de eles possuírem a mesma sequência de genes. Então, os membros de cada par são chamados de cromossomos homólogos. Porém, nós possuímos algumas células que apresentam apenas um cromossomo de cada par, possuem metade do número de cromossomos da espécie. Essas células são chamadas de células haploides e são representadas por N, que é a metade do 2N. Nos humanos e em outros animais, essa célula haploide é o gameta, que no sexo masculino é o espermatozoide e no feminino é o óvulo. Para completar o nosso material genético, nós recebemos uma cópia de todos os genes da nossa mãe, que está presente nos 23 cromossomos do óvulo, e uma cópia de todos os genes do nosso pai, que está presente nos 23 cromossomos do espermatozoide. Dessa forma, as nossas células apresentam um 2N, um N de cada um dos pais, e esse N é uma cópia de todos os genes doados por aquele gameta. Assim que a gente chega no 2N da nossa espécie, que são os 46 cromossomos. Lembra que eu falei no começo da aula que, durante a divisão celular, os cromossomos ficam mais condensados e dá para distinguí-los bem através de uma simples microscopia óptica? Então, é disso que a técnica de fotomicrografia se utiliza. Durante a divisão celular, as células são fotografadas no microscópio. Em seguida, cada cromossomo é alinhado com seu par, através de programas de computador, e para esse alinhamento é levado em conta o tamanho e a estrutura desse cromossomo. A partir disso, definiu-se que os cromossomos seriam organizados em ordem decrescente e numerados. Então, o maior par de cromossomos é o 1 e o menor é o 22. Esse conjunto de cromossomos de uma célula, com suas características de forma e número, constitui o que chamamos de cariótico. Cada espécie apresenta um cariótipo específico. Nos mamíferos, como nós humanos e em alguns outros animais, há um par de cromossomos que é especial e diferem entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Esse par de cromossomos é chamado de cromossomos sexuais. No sexo feminino, o 23º par de cromossomos é formado por dois cromossomos de estrutura idêntica, denominados cromossomos X. Para o sexo masculino, é um pouco diferente. Esse par é constituído por um cromossomo X e um cromossomo menor, chamado de cromossomo Y. Com isso, a gente consegue analisar o sexo biológico de um indivíduo a partir da análise do cariótico. Como o sexo feminino só possui cromossomos sexuais do tipo X, os gametas femininos só podem doar cromossomos do tipo X, certo? Então, o que define o sexo de uma criança é o tipo de cromossomo sexual doado pelo pai, que pode ser tanto X ou Y. Caso o espermatozoide seja X, a criança será fêmea, XX. Em contrapartida, se o espermatozoide levar consigo um cromossomo Y, a criança vai ser um macho XY. Pessoal, eu expliquei na aula de hoje que o cariótipo padrão da espécie humana é de 23 pares de cromossomos, totalizando 46 no total, certo? No entanto, algumas pessoas podem apresentar diferenças no cariótipo e isso dá a essas pessoas características um pouco diferentes da maioria da população. Essas alterações no cariótipo são chamadas genericamente de síndromes cromossômicas. Bom, eu vou fazer um questionamento para vocês e eu quero que vocês pensem um pouco antes de eu falar a resposta. Se a pessoa com cromossomos sexuais XX apresenta características biológicas de fêmea e uma pessoa XY apresenta características biológicas de macho, o que vocês imaginam que aconteceria se por algum motivo, durante a fecundação, um gaveta levasse consigo cromossomo sexual a mais, por exemplo, 2X e 1Y? Pensaram? Então vamos ver o que é que acontece. Para crianças com cromossomos sexuais XXY, é designada uma síndrome chamada de Síndrome de Kleinfelter. As pessoas com essa síndrome são caracterizadas como sendo do sexo masculino, mas apresentam características como órgãos sexuais pouco desenvolvidos, infertilidade, membros superiores, inferiores alongados. Contudo, galera, existe uma outra possibilidade, a possibilidade do espermatozoide de não levar nenhum cromossomo sexual. Dessa forma, o zigoto apresentaria apenas o cromossomo X e essa situação é caracterizada como Síndrome de Turner. Basicamente, as principais características da Síndrome de Turner são pessoas do sexo feminino, com baixa estatura e infertilidade, mas podem apresentar outras características também. Ainda nessa aula, vamos falar de uma última alteração cromossômica muito conhecida, chamada de Síndrome de Down. A Síndrome de Down também é conhecida como Trissomia do Cromossomo 21, exatamente porque, nessa condição, o indivíduo apresenta três cópias do cromossomo de número 21, ao invés de duas, como a maioria da população. Indivíduos com essa característica foram por muito tempo excluídos do mercado de trabalho por terem um atraso neurológico que afeta a aprendizagem e também possuem necessidades especiais na escola, diferente das crianças que não são síndromicas. Felizmente, esse cenário tem se revertido aos poucos, mas ainda precisa continuar avançando. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, vem conhecer a gente no nosso site www.beeduca.com Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!